Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia, e nós estamos dando início a mais uma aula de um conteúdo muito interessante relacionado à Geografia. Qual vai ser esse conteúdo, professor? Vai ser o seguinte, os processos de regionalização que vão ocorrer no Brasil e no mundo. Vamos dar um destaque mais para o mundo e depois dar um enfoque no Brasil, ok pessoal? Mas professor, o que é regionalização? Nós vamos ver isso a fundo, pessoal, vamos entender de como o mundo se regionalizou. E por que isso aconteceu? De que forma isso aconteceu? Por quais motivos isso vem acontecendo ainda? Tá certo? Isso tudo nós vamos ver na aula de Geografia de hoje, pessoal. Então, fiquem atentos que nós vamos dar início a mais um conteúdo de Geografia, ok? Vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos ter em mente aqui a nossa palavra-chave de hoje. A palavra chamada regionalização. Resumidamente, o que seria regionalização? Dividir ou classificar o espaço geográfico. A gente está mais para dividir o espaço geográfico. Mas, professor, por que o espaço geográfico se divide? Por que não poderia ser todo mundo junto? Se fosse, assim, a Pangeia, pessoal, fosse todo mundo junto, assim, no mesmo continente, dividido no mesmo continente, será que seria possível? Será que o mundo iria se regionalizar? Provavelmente, sim. Regionalizar, pessoal, não importa a escala, não importa os limites, ok? Eu sempre dou um exemplo, assim, para os meus alunos sobre regionalização. O melhor processo de regionalização que você pode ver, assim, mais evidente, durante o início de sua vida, como um todo, é no momento do... Ah, agora eu esqueci. Do interpronto, lembrei. É do interclasse. Do interclasse, pessoal, é o momento onde você realmente vê as regionalizações que podem ser feitas no colégio. São as divisões, onde você pode dividir o colégio todo. Sexto, sétimo, oitavo, nono ano, vão ser inimigos nesse momento, beleza? Então, você vai dividir o colégio em inchos. Ainda tem o turno da manhã e o turno da tarde, que torna o torneio, aí, bem mais disputado. Tá certo, pessoal? Mas, no material de vocês, acompanhe aí na página 2 do material de vocês, ok? Regionalizar, significa o quê? Dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Ou seja, nesse negócio aqui do interclasse, qual o critério estabelecido? Por turmas. Turmas e turnos, beleza? Sexto ano, sétimo, oitavo e nono ano. Nono, oitavo, sétimo, sexto. Por turmas e turnos. Esse é o critério usado, pode ser pelo diretor. Esse foi o critério adaptado por ele, ok? Mas, professor, sim, para a geografia como um todo. Qual critério poderia ser usado? Vai de acordo com o pesquisador, beleza? Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, se ele quiser classificar, regionalizar o mundo, de acordo com os países com PIB mais alto e o PIB menor. Os países mais ricos e os países mais pobres. Seria possível? Claro que seria. Se ele quisesse regionalizar o mundo, de acordo com aqueles países que mais consomem produtos da China e os que menos consomem produtos da China. Com mais dependentes da China, menos dependentes da China. Dá para regionalizar, sim? Dá. Isso vai de acordo com o critério que o pesquisador vai utilizar. O que ele quiser demonstrar naquele momento. Será possível? Claro que vai ser possível. De acordo com os critérios que ele estabelecer, ok? Mas, vamos lá. Assim, assim sendo, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas, conforme uma característica que eu tenho escolhido antes. Beleza, pessoal? Posso regionalizar o mundo? Ah, parte do mundo vai usar produtos smartphones da China. Outra parte do mundo vai usar smartphones da Coreia do Sul. E outra parte do mundo vai usar smartphone americano, norte-americano, né? Você pode regionalizar o mundo de três formas. Cada país vai se encaixar. Ah, esse país aqui vai fazer parte do bloco que consome o celular chinês. O outro não. Vai fazer do nicho aqui, que é do celular norte-americano. Beleza? Dá para regionalizar, sim? Dá. Com certeza dá. Mas, professor, regionalizar dessa forma seria muito criterioso, assim, um grau de pesquisa muito alto para alavancar tudo isso aí. Mas, o mundo, assim, será que ele é regionalizado de alguma forma, assim, que é mais comum da gente ver? Claro que é. Você pode ter certeza. Ah, geografia é assim, pessoal. A geografia, ela é acessível, tá certo? E você vê esse tipo de regionalização do mundo desde que você começou a estudar geografia. Qual o tipo de regionalização do mundo, professor, mais conhecido que nós temos? Regionalização do mundo. Cadê? Você coloquei aqui? Pronto, está aqui. Regionalização do mundo em continentes. É o modo, é o modelo de regionalização mais conhecido que nós temos hoje. Beleza? É o mais comum. A gente vê, assim, desde que a gente começou a estudar geografia, você pode regionalizar o mundo em cinco, não, seis divisões que apresentam suas outras subdivisões. E quais são os continentes que existem? Está em dúvida, jovem? Ah, veja no material de vocês. América, todas as seis Américas. Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica. Beleza, pessoal? Esses são os tipos de regionalização que podem ser feitas através dos continentes. Mas, professor, por que os continentes assim se dividem tanto? Por exemplo, coloquei aqui um exemplo aqui de um mapa para vocês terem uma noção dessa divisão, ok? Qual seria essa divisão? Da Europa e da Ásia. É a Ásia, pessoal. Um continente gigantesco. Tem diversos países que fazem parte tanto do continente europeu quanto do continente asiático. Beleza? Tem países que estão conhecidos assim como Eurásia. Vou colocar aqui Eurásia. Um exemplo disso é a própria Rússia. A Rússia é um país da Eurásia, ok? E, pessoal, mas o continente europeu, eu coloquei aqui um certo exagero em relação ao tamanho. Mas o continente europeu é bem pequeno. Mas ele poderia ser considerado assim uma península aí do continente asiático? Poderia. Mas por que não é considerado? Porque a Europa está num canto e a Ásia tem outro. Tem outro canto assim totalmente diferente. Por quê? Devido a sua formação, a história, ao domínio. Tudo isso vai contar para determinar que um continente recebe o nome e a outra parte, mesmo fazendo parte da mesma porção de terra, vai receber outro nome. Por exemplo, nas Américas, nós temos quantas Américas? Três Américas. América do Sul, América do Norte e América Central. Todas com um grau de formação diferenciado. Até mesmo a geografia do local é diferenciada, ok? Por exemplo, América do Sul foi um domínio mais latino, ou seja, dos hispânicos e dos portugueses. Ok, pessoal? A América Central vai para aquele conjunto de países que também juntam ilhas que tem lá perto. Países que são ilhas, praticamente, exemplo de Cuba, o Haiti, a República Dominicana, se eu não me engano. São países que estão fazendo parte da ilha que também faz parte do continente América Central, ok? E a América do Norte é um contexto totalmente diferente de formação, é um domínio mais inglês, recebe pessoas, assim, de uma forma assídua durante muito tempo, tem sua independência bem antes do que vários outros países aqui das Américas, tá certo, pessoal? Tudo vai pelo processo de formação. Processo de formação. E a história do continente europeu é diferenciado do continente asiático, tá certo? Costumes, cultura, religião, tudo vai se diferenciando, beleza, pessoal? E tudo isso vai contar para regionalizar. Ele aqui se regionalizou de uma forma e a Asf regionalizou de outra forma. Ok, pessoal? Vamos lá, avançando. Acompanhe o material, vamos lá. Para saber mais sobre os critérios de classificação de países, é importante compreender como ocorreram os processos de regionalização em escala global. Uma regionalização muito comum, nesse caso, é do mundo dividido em continentes, beleza? Mas o dinamismo das crescentes inter-relações políticas, econômicas, sociais, culturais, entre países e regiões, sobretudo nos atuais fluxos da globalização, exige que se pense em critérios que vão além dos aspectos físicos naturais, beleza? Nós não podemos considerar somente o que vai dividir a América do Sul para a América Central, é dever a formação, é a porção do continental que está bem quebrada, bastante dividida em ilhas. Não pode ser somente isso. Não vai ter que relacionar a cultura, as relações com o mundo, a economia. Tudo isso vai contar para você regionalizar de uma forma muito mais completa e complexa, beleza, pessoal? As sociedades, em suas atividades, promoveram, ao longo do tempo, um contínuo processo de diferenciações, de áreas, constituindo cidades e estradas, estragas, recursos ou implantando cultivos, processos que se intensificaram nas modernas sociedades capitalistas. Ao fazer isso, constituíram regiões que podem ser entendidas como unidades espaciais com traços peculiares. que as distinguem das animais, seja porque algumas se especializaram em certas atividades produtivas, seja em função da sua maior densidade populacional e de atividades tecnológicas, como transporte, energia, comunicações e etc. Tudo vai contar para a diferenciação dos povos do mundo. Esse aqui, daqui dos continentes, é uma forma de regionalizar o mundo, beleza. Só que você pode ter suas subdivisões. Por exemplo, eu falei da subdivisão entre as Américas. São três Américas. E tem também a América Latina e a América Anglo-Saxônica, beleza. A Anglo-Saxônica vai obedecer um tipo de regionalização diferenciada. Por exemplo, a América do Norte tem três países. Estados Unidos, Canadá e México. Só que a América Anglo-Saxônica tem somente dois países. Quais são esses países? Canadá e Estados Unidos. O México, mesmo fazendo parte da América do Norte, ele vai obedecer outros critérios que vão estar ligados principalmente à da ocupação da América Latina, beleza. O Brasil, no caso do Brasil, o Brasil faz parte da América Latina. Foi colonizado por países que falam, tem a habilidade da língua latina, beleza. Só que o Brasil, ele já tenta sair um pouco dessa parte da América Latina. Tanto é porque é um dos poucos países que falam português aqui na América do Sul, ok. América do Sul e América Central, beleza, pessoal. Então, já vai ter um processo de formação diferenciada, vai ter uma história diferenciada, um processo de exploração diferenciada, que vai servir para regionalizar também o Brasil fora da América Latina. Mas, no geral, nós somos latino-americanos, ok, pessoal. Quem mais tem os critérios que podem ser utilizados? Da economia. Daí o Brasil já pode ser considerado de fora em relação da economia no geral da América Latina. É uma economia diferenciada, uma população gigantesca, uma das maiores populações do mundo, é um dos top 5 dos maiores países do mundo, beleza. Tudo isso vai servir para diferenciar o Brasil. Produção de tecnologia, produção industrial, produção agrícola, o próprio clima do Brasil. Dá para regionalizar o Brasil aqui. O Brasil, pronto. Vamos falar de escala, diminuir a escala. Falamos aqui das Américas. Agora, América do Sul, América Latina. Vamos falar do Brasil. Dá para regionalizar o Brasil? Sim, tanto é que no Brasil nós temos o quantas regiões? Cinco regiões. Quais são essas regiões, professor? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Cinco regiões que vão ter suas características próprias, culturas diferenciadas, costumes diferenciados, economias diferenciadas, está certo? Tudo isso vai servir para regionalizar, para dividir, para você diferenciar. Ok, pessoal? Então, isso vai ser muito bom para a gente começar o nosso conteúdo de regionalização. Sabe que regionalização é você dividir de acordo com os critérios do pesquisador ou do que você achar melhor para dividir. Ok, pessoal? Vamos lá, avançando. Classificações regionais. Vamos falar sobre uma pequena revisão dessas classificações, ok, pessoal? Por que, professor, uma revisão? Porque eu tenho certeza que você já viu isso durante a sua vida escolar. Nós vamos somente relembrar essas regionalizações que você já viu. Tenho certeza que você já viu sem problema nenhum. Beleza? Vamos lá. Comparando o material na página 5. Examinar classificações regionais é uma ferramenta útil para saber mais sobre as características e condições de países e as relações entre eles. Após a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, como Norte e Sul e Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo, e outros ainda são adotados, como os países desenvolvidos em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Em regra, baseiam-se em critérios econômicos e, como qualquer classificação, possuem possibilidades e limites, especialmente se forem consideradas as transformações econômicas e as dinâmicas globais das últimas duas décadas. Nos três casos, os países estão agrupados, segundo níveis de desenvolvimento. Mas, professor, eu só falo muita coisa aqui. Vamos com calma, vamos com calma, sim. Vou tentar explicar a vocês aqui, a vocês, o nível de regionalização que ele está tentando aqui abordar nessa revisão, ok? Qual seria esse nível de regionalização? Vamos lá, professor, me explica. Primeiro, pessoal, nós temos que lembrar que, na Segunda Guerra, nós já poderíamos classificar o mundo de uma forma regionalizada. O mundo estava em guerra. Quem causou a guerra? Quem fez o estopinho assim na guerra? Quem foi o país líder que iniciou essa guerra? Alemanha. Juntamente com quem? Com Itália e com o Japão. Esses três países entraram em guerra, juntamente com diversos outros países do mundo, que é o caso da Segunda Guerra Mundial. Depois, tem diversos outros países que vão se unir para combater esses três países. Dá para regionalizar o mundo, assim, os países que estão liderados pelos Estados Unidos e pelas potências europeias. E a Alemanha, juntamente com as duas outras potências. Tudo isso vai ocasionar a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, vamos dar início a outra guerra. E durou muito tempo. Uma guerra que não teve uso, necessariamente, assim, de armas, mas foi uma guerra de ideologias, que foi o quê? A Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma das causas da regionalização do mundo, entre o leste, que pertencia ao domínio da Rússia, União Soviética, socialista, e o oeste, capitalista, domínio de quem? Dos Estados Unidos. Ok, pessoal? A divisão do mundo. O mundo entre socialista e capitalista era uma forma de regionalizar. Os países socialistas estavam no leste, que tinha a Rússia como principal país, além da China, além do Vietnã, com a outra, Coreia do Norte, mais outros países. E o oeste com a maioria dos países capitalistas. Ok? Com grande nível lá, os Estados Unidos e as outras potências europeias. Na forma de regionalizar, é, você vai classificar os países de acordo com suas ideologias políticas. Beleza? E foi assim que aconteceu na Guerra Fria. Ah, professor, e aí? A Guerra Fria teve essa forma de regionalização. Isso é muito superficial. Não dá para aprofundar um pouco mais? Dá sim. Vamos lá. Nós temos esse outro, esse outro tipo de classificação. Os países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo. Quais são os países, professor? Ah, eu lembro, né? Da aula, da geografia das outras aulas. O país de primeiro mundo é o quê? O país muito rico. Sim, é um país capitalista muito rico. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França. São países que vão levar o capitalismo, os avanços do capitalismo para o mundo. Beleza? E os países de segundo mundo, professor? Nunca ouvi falar disso aqui. Você vai ficar ouvindo falar agora. O país de segundo mundo são os países socialistas, que estavam também em pleno desenvolvimento. São países que também são desenvolvidos, que têm uma economia latente, só que não fazem parte do capitalismo. Eles fazem parte de outro tipo de ideologia política, que era o socialismo. Beleza? Então, eles vão ser classificados como um país de segundo mundo. A Rússia era rica, ela tinha uma economia latente, ela tinha grandes reservas de petróleo, grandes reservas de carbono mineral, grandes reservas de gás natural. Isso faz com que a Rússia fosse muito rica. Só que, por ela não estar no capitalismo, era classificado de outra forma, o país de segundo mundo. Beleza? E, professor, o país de terceiro mundo? O terceiro mundo, que eu lembro, professor, daquelas aulas lá, são países pobres. Sim, são países pobres, relativamente pobres, em relação aos países de primeiro mundo e segundo mundo. Ok? Só que tem um porém. Nem todos eles são capitalistas, nem todos eles são socialistas. Eles estão querendo se desenvolver, não importa para qual ideologia eles forem. Mas, a grande maioria dos países de terceiro mundo são países de capitalistas. Depende do capital para se desenvolver. Só que, por ser um capital social, pode ser diversas outras classificações de capital. Não aquele capitalismo pleno, como tem nos países mais ricos. Beleza? O Brasil. O Brasil, naquele período, era considerado um país de terceiro mundo. Ele era um país capitalista, mas só que um país capitalista não era uma economia tão latente, uma economia tão forte. Beleza? Mas era um país capitalista. Ok, pessoal? Poder receber influência de outros países, tanto socialistas, quanto capitalistas. Ok? Só que nós sabemos aqui que nossa influência capitalista foi bem mais forte. Dando, os Estados Unidos não empurramam assim, para a gente continuar. Segundo, e não prender com o socialismo naquele período de guerra fria. Ok, pessoal? Então, classificar, regionalizar o Brasil. O Brasil não. O mundo. O primeiro, o segundo, o terceiro mundo é uma forma de regionalizar no geral. Você está classificando, você está diferenciando os países. Ok? Outra forma de regionalizar o mundo, pessoal, que foi muito comum no século XX, foi esta aqui. Os países do norte e os países do sul. Professor, como assim? País do norte e países do sul. Em relação a quê? A esta linha imaginária aqui, meu jovem. Linha do Equador. Ok? Os países que estão abaixo da linha do Equador, serão classificados como os países subdesenvolvidos. Ou, enfim, subdesenvolvidos. E o do norte do Equador? Desenvolvidos. Só que, pessoal, essa forma de regionalizar está meio antiquada. Por quê? Até mesmo aqui eu trouxe o exemplo para vocês no material. Ok? Vocês podem observar aí. Onde a linha do Equador vai ter que se... Ela não vai caminhar de forma reta. Ela vai fazer o quê? Ela vai ter que fazer seus traços se adaptarem à realidade atual dos países. Ok? Ah, os países do sul do Equador. Mas tem países aqui que estão... Pronto. Para pegar até os países que são ricos, ele tem que fazer assim. Ah, tem que fazer o traço aqui. A linha do Equador tem que fazer diversos contornos. Por exemplo, ela tem que contornar a África como um todo. Por quê? Porque a maior parte dos países da África são considerados subdesenvolvidos. Acho que todos eles. Ou em desenvolvimento. Ok? E no norte, pessoal? Não tem país pobre, não? Tem. Claro que tem. No norte além do Equador, tem. A África, por exemplo, que é a parte do Egito, Marrocos. Quase parte da África também. Mas ele está ao norte da linha do Equador. Então, para ele ficar no sul, ele tem que dar esse contorno. A Europa, sem problema nenhum, está lá em cima. Parte da Ásia, ela vai estar abaixo da linha do Equador. Mesmo estando totalmente em cima. Beleza? Então, essa aqui, a linha do Equador tem que dar diversos contornos para abarcar os países que fazem parte do norte e do sul. Por exemplo, a Austrália. A Austrália, ela está ao sul da linha do Equador. Só que vai ser um dos países com maior desenvolvimento daquela região como um todo. Então, o que a linha do Equador tem que fazer? Ela tem que dar um contorno inteiro na Austrália para fazer com que ela se fique acima da linha do Equador. Beleza, pessoal. Daí, você já consegue regionalizar o mundo de acordo com a economia. Usando um fator geográfico para tentar estabelecer isso. O senhor quer dizer que todos os países que estão ao sul do Equador são pobres? Não. Olha o exemplo aqui da Austrália. Mas aí, o que a linha do Equador tem que fazer? Tem que se adaptar a essa nova realidade. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade a isso, a esse conteúdo. Aqui eu coloquei os tipos de regionalização que estão mais comuns, que vão ser mais comuns aqui durante essa aula. Qual vão ser essas regionalizações? Além da questão do Equador aqui? Pronto. País do Norte, País do Sul. Pronto. Estão aprendidos aí. Primeiro, segundo, terceiro mundo. Beleza? Você vai regionalizar usando um critério relacionado ao quê? Economia e também a política. E desenvolvidos e subdesenvolvidos. Desenvolvidos e subdesenvolvidos. Dá para classificar sim? Sim. Também está relacionado à economia. Só que esse termo aqui, pessoal, você poucas vezes vai ver durante o subdesenvolvido escolar. Porque ele está em desuso. Para só você em desuso. Não existe mais país subdesenvolvido, não? Existe. Só que deram outra nomenclatura. A estes países. Qual é essa nomenclatura, professor? Vamos lá. País em desenvolvimento. País em desenvolvimento. Desvia esse termo aqui. Subdesenvolvido como algo muito ruim, algo pejorativo. Ah, esse cara aqui é um subdesenvolvido. Como se fosse assim. Beleza? Algo pejorativo. Eles não queriam ver assim. Eles estavam tentando crescer. Exemplo disso. Brasil, África do Sul, Rússia, Índia e China. Vou colocar aqui. Vou apagar essa parte do interclássico e já foi. Brasil. Oh, befei. Brasil, Rússia, Índia, China e Chute África. Vai formar também um bloco de países que estão em pleno desenvolvimento. Beleza? Países em desenvolvimento. Ok, pessoal? Por quê? Eles têm uma economia diferenciada. Eles têm um público diferenciado. Eles têm empresas que estão sendo levadas a outros locais do mundo. Não somente em sua região. Eles têm uma economia totalmente diferenciada. Isso vai uni-los. Ok, pessoal? Esses países estão em desenvolvimento. Eles cobram serem chamados assim porque eles não estão mais naquela parte de subdesenvolvido. subdesenvolvido, algo que está distante do desenvolvimento como um todo. Beleza, pessoal? Países desenvolvidos e em desenvolvimento. É o termo usado. Beleza, pessoal? Está aí. Brasil também está dentro disso. Está em uma fase de desenvolvimento, de crescimento. E outra forma de regionalizar que vai ser bastante comum, principalmente nos anos 90, vai ser blocos econômicos regionais. Ok, pessoal? Daí eu trouxe uma dica aqui para vocês. Na página 6, no material de vocês, vocês podem ver os blocos econômicos regionais que já existem. Ok, pessoal? Mas o que é isso, pessoal? Vamos ver. Não se preocupe que nós vamos ver tudo. A compra do material de vocês, na página 7. blocos econômicos regionais, diversas organizações de integração regional e política ou econômicas foram criadas após a Segunda Guerra Mundial. Isso está associado à Guerra Fria e aos processos de descolonização. No primeiro caso, porque o conflito, após o conflito mundial, formou-se um conjunto que reunia países socialistas liderados pela União Soviética. No segundo caso, a descolonização. Novos países independentes surgiram, ampliando a possibilidade de criar mecanismos de integração regional. Nesse quadro, foram estabelecidos também organismos multilaterais, reunindo países para coordenar ações e buscar formas de cooperação em diversos campos, pode ser econômico, político, defesa, resolução de conflitos e etc. São exemplos disso. A ONU, fundada em 1945, e as ações da Organização dos Estados Americanos, a OEA, criada em 1948. Beleza, pessoal? Ele está dando aqui um contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Para a sua economia crescer como um todo, a União Soviética fez o quê? Uniu-se com todos os outros países socialistas para crescer. Já que a gente tem uma política parecida, vamos nos unir e tentar crescer mais e tentar deixar o capitalismo de lado. Mas teve outra forma de regionalização do mundo, outras formas. Destacou o quê? Dos países que estavam em processo de descolonização. Vocês lembram, pessoal, nas aulas de história? A colônia, um país colonizado, no caso, ele só deve comercializar com sua metrópole. O Brasil foi colônia? Foi. Ele só poderia comercializar com Portugal. Isso era um limite para a sua economia. Portugal se beneficiava muito com isso, mas o Brasil não. E o que aconteceu com esses países? Os países que dominavam, os países europeus que dominavam, estavam em crise. Eles tinham que se recuperar da guerra. Então, esses países que eram dominados naquele período, eles começaram a se libertar. E, para poder crescer, eles começaram a se unir, formando blocos econômicos. Exemplo disso, a própria Índia. A Índia era colônia da Inglaterra, pessoal, até meados da década de 40, fim da Segunda Guerra Mundial, a Índia era colônia. Então, eles se separaram dos domínios ingleses e começaram a caminhar com seus próprios passos. Ok? Vamos lá para frente. Primeiramente, nas últimas décadas do século XX, acelerou-se o processo de criação de órgãos de integração regional, que aqui são chamados de blocos econômicos. Eles são, em primeiro lugar, associações entre os Estados soberanos, portanto, organismos supranacionais ou supraestatais, que propõem algum nível de transferência de soberania. significa dizer que cada país, por livre escolha, transfere aos órgãos centrais do bloco no qual participa, o papel de coordenar ou estabelecer uma determinada política. Professor, isso aí é grego para mim. Eu vou explicar para você, pessoal, um contexto. Vamos entender. Um texto muito bom aqui para a gente seria o quê? Após 1990. O que aconteceu nessa década de 90, que foi tão importante assim para os blocos econômicos regionais? Simplesmente, o fim da URSS. Fim da União Soviética. Aquele bloco econômico socialista se desfez. E agora? Não tinha mais aquela crise, crise de, ah, a qualquer momento pode ter uma guerra nuclear. Não tem aquele momento, ah, os socialistas não vão invadir. A principal força socialista simplesmente acabou. Entrou em crise, sumiu. E aí? Para ter um destaque do mundo, o mundo praticamente 90%, 90% dos países, tinha como base econômica o capitalismo. Beleza? Então, para se fortalecer em relação a isso, não precisava se proteger da União Soviética. Não precisava se proteger dos socialistas, dos comunistas. Sabe o quê? Se unir, vai poder crescer mais. O mundo era capitalista. O mundo era capitalista. Ok? Então, o que é que esses países menores, que já não tinham tanta pressão assim, para não ser socialista nos Estados Unidos, porque a União Soviética entrou em colapso, e não tinha essa pressão da União Soviética, o que é que eles vão poder fazer? Ah, não tem? Vamos crescer. Estou no capitalismo. Ok? Então, vamos nos unir para juntar forças e ter destaque, assim, pelo menos a nível regional. Isso aconteceu nos anos 90. Por exemplo disso, nós temos a formação de blocos econômicos regionais. Mercosul, na África, União Europeia. União Europeia, pessoal, já vem de uma União daqueles países, desde muito tempo, aproveitando a fronteira, e a fronteira deles são bem próximas, e não tem tantos limites, assim, que possam impedir a entrada de um país, de outro. Ok? E o que é que eles fizeram? Se uniram para facilitar o comércio entre eles, para fortalecer o capitalismo entre eles. Ok? Imagina lá um país, o Brasil é muito forte. Mas imagina se juntasse o Brasil com a Argentina, Uruguai e Paraguai, ia ser mais forte ainda, a economia mais latente. Ia ter um mercado consumidor maior, ia ter uma facilidade de entrada dos produtos brasileiros, argentinos, Uruguai e Paraguai, sem problema nenhum, sem pagar taxas. Então, essa é a vantagem dos blocos econômicos. Na Europa, eles aproveitaram que é um continente pequeno, e os países são bem próximos. Então, você facilitar os produtos europeus na entrada daqueles países ali que são próximos, vai ser muito bom para a economia de todos os países. Beleza? No Brasil, também vai aproveitar a proximidade que ele tem com a Argentina, Uruguai e Paraguai, para vender e comercializar seus produtos sem problema nenhum. Ok? Tem o nafto também, que é dos Estados Unidos, Canadá e México. Eles vão aproveitar a sua proximidade para fazer o mercado comum entre eles. Vender produtos sem tantas taxas, tem mais proximidade política. Está certo, pessoal? Então, os blocos econômicos vão servir para isso, para unir esses países. Beleza? Então, ele vai tirar a sua soberania, em relação a alguns pontos, para dividir com todos os outros e para todos saírem ganhando. Ok? Imagina aí, se os Estados Unidos... Ah, os Estados Unidos produzem muito caro. Mas nem todos os caros estão vendendo nos Estados Unidos. Mas vamos vender para onde? Vamos vender para o México. O México é do lado, então a gente vai pagar pouca taxa, né? Só que, imagina, se não tivesse o bloco econômico, o México vai cobrar uma taxa de 30% dos produtos americanos para atravessar a fronteira. Por exemplo, imagina, aí o produto que já é pago em dólar vai ter que ser pago mais caro ainda? Vai ter um custo, vai ser muito mais caro. Então, o que é que eles fazem? Eles quebram essa barreira e entram lá sem custo, 0%. Facilita as pessoas do México para os produtos norte-americanos. Não é, pessoal? Isso vai servir como facilitador e fortalecer a economia desses países. Por exemplo, fábricas americanas podem se alocar no México sem problema nenhum. Por exemplo, o Brasil pode vender seus produtos na Argentina sem pagar taxa nenhuma. Vai aumentar o mercado consumidor. E a Argentina pode fazer a mesma coisa para o Brasil. Beleza? Vai ser muito bom essa união entre os países. Beleza? Vamos lá. Assim, em regra, esses órgãos surgem para retirar em traves as trocas comerciais entre os países membros e destes com outros países e blocos. Ok? Portanto, cada bloco formula e aprova seus regulamentos internos e forma de isenção do mercado global. Beleza, pessoal? Então, o que? Uma característica dos blocos econômicos é o que? É uma forma, um regulamento que vai falar do que esses países podem comercializar com outros países ou que eles podem comercializar entre si sem problema nenhum. Ok? Precisa haver um regulamento. Precisa existir um regulamento. Beleza, pessoal? É uma coisa que vocês têm que lembrar. É isto em relação aos blocos econômicos. E o BRICS? Professor, o BRICS está quer considerar um bloco econômico? Não. Não é. Bloco econômico. Por que, professor? Não. Tem. Regulamento. Não tem regulamento que, ah, os BRICS, eles vão comercializar produtos entre si com uma taxa capital. Não, eles estabelecem sem problema nenhum. Não tem nenhum regulamento que tem que dizer, ah, tem que fazer isso, isso e isso. Ok? Então, o BRICS não é bloco econômico. Não é considerado bloco econômico justamente por não ter esse regulamento. Ok, pessoal? Vamos lá para a próxima. Aqui, pessoal, vou dar as características que os blocos econômicos adotam em relação ao comércio. Ok? Vamos lá. Principais regras dos blocos econômicos regionais. Área ou zona de livre comércio? Zona de livre comércio, área de livre comércio. Prevê a redução ou eliminação das barreiras ou tarifas afandegárias entre os países mesmos. Pronto. Foi bufo. Porém, cada um deles mantém seus próprios sistemas tarifários em relação a terceiros. Isso quer dizer o quê? Que entre eles, eles não vão pagar tarifas ou as tarifas vão ser bastante reduzidas. Mas, tipo assim, nada proibido do Brasil comercializar com a China, com a Índia, sem problema. Pode entrar os produtos aqui, sem problema nenhum. Ok? Isso não vai impedir a relação que os países membros que adotam a zona de livre comércio, vai impedir nada a relação entre eles. Ok? Vamos lá. Na próxima. União avuaneira ou união alfandegária. É o estágio de integração mais avançado do que o primeiro, em que os países membros estabelecem e adotam uma tarifa externa comum, chamada de TEC, tarifa externa comum. É como se fosse uma taxa que os países em conjunto vão adotar para receber os produtos de fora. Por exemplo, a China pode vender para o Brasil um celular que vai custar 30%, vai ter um valor acréscimo, de acréscimo, de 30%. Mas, o Paraguai, ele pode receber esse celular com a taxa de acréscimo de 5%. Então, ele vai vender mais para quem? Para o Paraguai ou para o Brasil? Vender para o Paraguai. E do Paraguai pode chegar ao Brasil sem problema nenhum. Com a taxa reduzida. Ok? Mas, quando esses países se unem, eles podem adotar a união avuaneira. Então, todos os países vão adotar uma mesma taxa. Por exemplo, vamos entrar em acordo. Taxa de 15% para qualquer produto que venha de fora. Beleza? Isso não vai atrapalhar o comércio interno deles. Isso vai, todos vão crescer de uma forma igualitária. Ok? Vamos lá para o próximo. Mercado comum. Uma outra fase mais avançada. Que, além da PEC e do livre comércio de bens, existe a livre circulação de fatores de produção. Por exemplo, de capitais, serviço e mão de obra. No interior do bloco, sem restrições. Nesta fase, é importantíssima a coordenação de políticas econômicas mais ântuas. A mobilidade da mão de obra também exige uma prévia de compatibilização entre os países contra o sistema de contratação de trabalhadores. Previdência social, seguro-desemprego, dentre outros. Exemplo disso. A União Europeia adota esse mercado comum. Ok? Quer dizer o que, professor? Quer dizer que um trabalhador aqui de Portugal pode trabalhar na Inglaterra? Pode. Se ele estiver dentro da União Europeia, pode trabalhar na França? Pode. Pode trabalhar na Alemanha? Pode. Sem problema nenhum. Eles adotam esse mesmo sistema de previdência social, de seguro-desemprego, dentre outros fatores que vai torná-los mais unidos. Ok? Mas, ah, está faltando um tipo de profissional de uma área aqui no país. Ah, não. No outro país aqui vizinho, tem muita gente. Então, graças ao mercado comum, essas pessoas podem circular. Podem levar dinheiro, podem investir seu capital. Está em um país e em outro. Sem problema nenhum. Ok? Próximo. União econômica e monetária são um dos estágios mais avançados de um processo de integração regional. Beleza? Trata-se de um mercado comum que se aprofunda à livre circulação e à integração e em que os países adotam políticas de desenvolvimento e intercâmbio comuns e uma mesma moeda, esta sob o controle de um banco central único. Nesta fase, há importantes transferências de soberania dos estados para os organismos públicos do bloco. Um exemplo é o da União Europeia na fase atual. Nela, o Banco Central Europeu define as diretrizes e executa políticas monetárias no âmbito do bloco. Beleza? A União Europeia, pessoal, devido à proximidade, devido à facilidade de acesso dos países aqui. Ah, posso ir de Portugal para cá, para cá. Pode ir andando, pode ir de cá, pode ir de trem, pode ir de avião, sem problema nenhum. Então, eles têm um grau de união muito maior do que qualquer outro país do mundo. Outros países do mundo. Beleza? Então, eles já podem entrar na União Econômica e Monetária, que é o mercado comum de uma forma mais avançada. Eles têm até a mesma moeda em comum. Qual é a moeda da União Europeia? O euro. Beleza? Tem um banco central que imprime euro para todos aqueles países que fazem parte da União Europeia. Ok, pessoal? Vamos lá. Para além da economia, não é só a economia que vai unir esses países. Você tem que ver outros fatores que vão unir esses países, pessoal. Por exemplo, a cultura. Porque a cultura, apesar de serem países diferentes, eles dividem os mesmos costumes de certa forma, está certo, pessoal? Não tem problema entre eles. Um dia, esses países foram inimigos, mas, fazendo parte do mesmo bloco, eles podem ver que essas guerras não têm tanto sentido assim. Eles podem se unir para crescer. Beleza? Então, trazer segurança, trazer paz, trazer soberania àquele território, vai ser muito bom. A união entre eles vai ser muito boa de blocos econômicos. Ok, pessoal? Um exemplo disso, nós temos a própria União dos países da África, porque podem formar blocos econômicos. Eles têm muitas desavenças entre eles, mas, para não se unirem para crescer na economia, pode trazer a paz entre eles, pode trazer segurança entre eles, pode trazer mais estabilidade entre eles. Ok? Mesmo assim, ainda existem desafios gigantescos, como as contendas étnico-culturais, políticas territoriais. Por exemplo, a inserção da África na economia global em condição de dependência de muitas e muitas precariedades, em quesitos como infraestrutura urbana, moradia, alimentação, acesso à saúde e água potável. Beleza? Os países do continente africano, eles sofrem muito com esse processo. Eles caminham a passos lentos, mas estão caminhando para uma união. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, para finalizar o conteúdo de hoje, eu trouxe algumas questões que a gente possa resolver juntos, ok? Então, fiquem atentos à matéria de vocês, que nós vamos avançar. Primeira questão, a formação dos blocos econômicos tem, por objetivo, criar condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Em todas as modalidades de blocos econômicos, o intuito é a redução ou eliminação de tarifas ou impostos de importação e exportação entre os países membros. Com base na conceituação acima apresentada, assinale a alternativa que não apresenta um bloco econômico. Muito fácil. E tem A, União Europeia, B, Mercosul, C, BRICS, opa, D, Comunidade Indígena, E, Comunidade dos Estados Independentes, A, C. Pessoal, lembra do que eu falei para vocês. Lembra dessa aula, pessoal. Para ser considerado um bloco econômico, ele precisa de um estatuto. Isso aqui, pessoal, eu já falei de um conjunto de países que não possuem estatuto, apesar de ter um crescimento em comum, estar no mesmo patamar de crescimento. Quais são esses países? Brasil, Rússia, Índia, China e Xôte África, que é a África do Sul. Não é um bloco econômico, por quê? Não tem remamento. Então, daí você já mata. Se você prestar atenção na aula, você já mata. Resposta correta, item C. Não representa o bloco econômico. BRICS, por quê, professor? Não tem regulamento. Comunidade Andina, é um bloco econômico? O Pacto Andino faz parte do Pacto Andino? Sim, é um bloco econômico. E aceita bem o bloco econômico? Com certeza é. Beleza, então, o que não é bloco econômico? BRICS, por quê? Não tem regulamento. Ok? Vamos lá para o próximo. Questão 2. Assinale o tipo de acordo que apresenta, ao mesmo tempo, eliminação de taxas afandegárias, regulamentação para as importações, permissão para livre circulação de bens, mercadorias, pessoas, além da adoção de moeda única. Isso é muito fácil. Quem prestar atenção na aula vai conseguir responder aqui de cara. Vamos lá. Item A. Zona de livre comércio. B. União aduaneira. Item C. Mercado comum. Item D. União econômica e monetária. E item E. Organização multinacionalista. Pessoal, lembra que a gente acabou de falar aqui o grau mais elevado de união entre os blocos econômicos, o país que forma um bloco econômico, é quando eles dividem a mesma moeda, quando eles dividem a mesma população o que pode trabalhar, o dívida no próprio capital, isso é um grau de integração muito alto, muito elevado. Um exemplo disso é a própria União Europeia, que ela vai se classificar como? Com união econômica e monetária. Está certo? Ela vai conseguir unir todos esses fatores. Beleza, pessoal? Então, o item correto seria o item D, ok? Item D, questão 2. União econômica e monetária. Pessoal, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Está certo? É um conteúdo muito extenso. Dá para vocês pesquisarem mais, a gente avançar mais no conteúdo e continuar aprendendo mais sobre geografia. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, um abraço e até logo, beleza? Tchau, tchau.